...de carinho... Mulher gosta de... Ficar bonita... A gente quer ser feliz... Mulher quer ter o seu espaço... Olá, esse é o nosso espaço feminino. O nosso tema de hoje é saúde. E hoje nós vamos conversar sobre uma pauta muito legal. O assuntinho de hoje é sobre detox. É apenas uma moda? Por isso que a nossa querida amiga nutróloga Natália Ayod está aqui com a gente. Obrigada por você estar aqui, querida. Eu agradeço a cor de nutricionista. Ah, porque você não é doutora em nutrição? Isso. Ah, ok. Então, olha só. Esse assunto, a gente às vezes pensa que é só uma questão de moda. Né? Porque está muito falado, todo mundo está comentando. Mas aí, de repente, a gente pensa assim... Bom, será que tem algum fundamento mesmo? Será que isso vem para trazer benefícios? Porque às vezes o modismo quebra um pouco da essência das coisas, né? Com certeza. Até, Márcia, é importante em relação à busca pela saúde. Perfeito. Assim, na verdade, é importante que a gente... As dietas da moda tragam para a gente o que trouxerem de positivo para melhorar a nossa saúde. Então, a gente vai falar um pouquinho da parte boa do detox, que as amigas em casa vão poder aproveitar, vão poder trazer, assim, para uma rotina de dia a dia mais saudável. E o que não vale muito a pena, que é legal a amiga de casa ficar de olho, que pode ser perigoso para a saúde. É bem legal mesmo. Você traz uma receitinha hoje nesse caminho para a gente, não é isso? Isso. É bebida e comidinha? Isso. Então, a gente vai fazer um ratatouille, que é uma preparação à base de vegetais. Então, a gente vai usar a couve-flor e o pimentão amarelo e outros ingredientes. A gente vai fazer um suco verde. Está na moda agora. Várias pessoas me pedem receitinha. Um suquinho verde com couve. Vamos, então, para a nossa sala, porque hoje, com a gente também, a endocrinologista Vanesca Spinelli. Não é isso? Isso. Obrigada por vir, Natália. Senta lá, fica à vontade. Vanesca, assim, essa questão do detox, ela, embora, como a gente estava conversando ali, está muito comentada, muito falada, tem seus benefícios. Mas é interessante ficar de olho nos exageros, naquela questão de a gente fazer as coisas assim, uma orientação profissional. É legal essas orientações hoje aqui, não é isso? Exatamente. Exatamente, porque o modismo faz as pessoas tenderem a ser um pouco irresponsáveis, mergulharem de cabeça sem fazer uma análise crítica daquilo que elas estão pensando em consumir. Então, se você jogar o detox na internet, você encontra diversas receitas e tem que tomar muito cuidado, porque essa dieta é baseada em vegetais e frutas e hortaliças, mas falta proteína e outras coisas que são fundamentais para o organismo. Então, às vezes, as pessoas seguem, fazem uma semana de uma dieta na qual realmente há uma restrição importante de nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do organismo, achando que está fazendo um bem à saúde, no entanto, pode estar causando um problema. Então, você está vendo, né? Eu vou até me preparar para orar agora, vou ficar de pé já, já, para a gente começar aí o nosso caminho para a oração. Mas, Ale, é tão legal ter vocês aqui hoje para poder ajudar a gente em casa, o pessoal de casa, num diálogo legal, um diálogo aberto e fácil, acessível, porque eu acho que quando a coisa é fácil, ela fica gravada, né? Com certeza. É muito complicada, muito complexa, cheia de detalhes. Aí, a gente pode até cair em alguns equívocos e erros. Mas, ó, já já a gente continua essa história. Bom, eu quero, no momento da oração, frisar que nós estamos na nossa caminhada sobre a paz. A ideia dessa semana é a gente desfrutar da paz que nós acreditamos, cremos, que ela é o próprio Deus. Deus é paz. E eu quero hoje te fazer um convite a que você avalie o seu dia. Como é que anda a dinâmica do seu dia? Como é que você está vivendo a sua história aqui nessa terra? As vezes a gente entra em rotas desnecessárias. As vezes a gente entra em discussões absurdamente, assim, incoerentes, desnecessárias. As vezes a gente pensa que vale a pena, sabe? Ir atrás de alguma coisa que, ah, eu tenho razão e pronto. E as vezes a gente esquece de alguns princípios tão importantes, que é que se realmente a paz, ela vai escapar das nossas mãos, então é preciso reavaliar as coisas. As vezes a gente pensa que a paz, ela está realmente na mão da outra pessoa. Se o fulano me deixar em paz, eu fico em paz. Não é bem assim. Você tem a paz que é o próprio Jesus na sua vida. Portanto, não deixe na mão de outra pessoa o que você tem direito de administrar. você tem a vida do próprio Deus, você tem Deus habitando em você e você tem todos os meios com isso e todas as condições de não ter que entregar o direito de estar em tranquilidade, em equilíbrio na mão de ninguém. Faça essa decisão. É um convite meu a você. E as vezes a gente se perturba, aquele que causou a perturbação sai ileso e você ficou no caos. E você ficou realmente desarmada, toda quebrada, toda despedaçada. E valeu a pena? É um convite do Senhor Jesus a que permaneçamos na paz que é Ele próprio. E não deixar que ninguém tire isso que Ele colocou dentro de você. Essa paz como herança colocada em você. Você pode desfrutar dessa paz. É por isso que nessa semana nós estamos orando versículos bíblicos que nos ajudam, nos respaldam, nos dão todas as certezas que precisamos para permanecermos nessa paz e desfrutarmos dela. O versículo está aí no vídeo. Acima de tudo, guarde o seu coração. Você pode ter as rédeas da sua vida na sua mão hoje. Palavra de Deus. Pois do seu coração que a origem de tudo depende toda a sua vida. provérbios capítulo 4, versículo 23. Pai, nós te agradecemos porque tu sempre nos ajuda a ver a vida de uma forma diferente. Hoje, nós temos nas nossas mãos toda a autoridade que o Senhor nos deu para decidirmos que hoje o dia não será um dia de confusão, que não será um dia de transtorno, que nós não vamos nos entregar na rota do caos. Nós não vamos nos deixar levar pelas ondas das confusões do dia. Nós temos o nosso coração, que é a origem de todas as coisas, pertencendo a ti. E, portanto, o dia de hoje é um dia que será marcado por paz, por lucidez, por equilíbrio. É uma escolha nossa guardar o nosso coração, preservar o nosso coração escondido em ti e manter a nossa mente com pensamentos equilibrados, no ritmo certo. manter os nossos batimentos cardíacos em um ritmo adequado e certo. Porque nós temos a segurança do teu amor. Tu és a nossa paz. Tu deixou isso como herança para a gente. E nós não vamos abrir mão dessa tranquilidade. Porque sabemos que tu cuida de tudo, Jesus. Te agradecemos por isso. Amém. Amém. Eu gosto muito de pensar que a Deus para a gente e o relacionamento que a gente tem com Deus e o cristianismo, que é esse relacionamento, não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. É um relacionamento que você tem com Deus. E é por isso que você tem o direito de hoje estar em paz. Porque o seu relacionamento com esse Deus que te ama te garante um dia de sossego. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Tchau. Tchau.